Para incentivar a produção de pesquisas sobre defesa e segurança nacional, um concurso está com inscrições abertas para teses e dissertações sobre o tema. O prazo para participar vai até 29 de agosto. Os três primeiros colocados de cada modalidade vão receber prêmios em dinheiro de até 14 mil reais. O resultado final será divulgado até o dia 26 de novembro. A inscrição deve ser feita por meio de carta registrada ou SEDEX. Todas as informações estão no site do Ministério da Defesa.